O que é bandido? Nessa história aconteceu, hoje eu lhe digo Moleque novo com um pouco de ambição Nunca fechava, mas colava com os irmãos Sempre sorrindo com seus sonhos de menino Aconteceu em um rolé, colocou-me Mina amadora que sabia o que queria Deitou de parte e meiguisse de menina Que dava a ele o status de patrão Que ostentava e lhe dava condição O tempo passou e ele percebia Que nunca ia bater de frente com aquela mina Mesmo se ele tentasse não tinha jeito não Pois ela era mulher, mas era o patrão Ele tentou revoltar, ele tentou trair Ele tentou bater de frente, mas ia cair Aquele amor tão bonito, futuro perfeito Ela matou seu grande amor com vários tiros no peito Com vários tiros no peito Se amou bandido, todo mundo já falou Mas outro lado pouca gente comentou Em toda história só os manos que é bandido Nessa história aconteceu hoje eu lhe digo Moleque novo com um pouco de ambição Nunca fechava, mas colava com os irmãos Sempre sorrindo, sempre sorrindo com seus sonhos de menino Aconteceu em um rolé, colocou mil E na madura que sabia o que queria Deitou de parte e meiguisse de menina Que dava a ele o status de patrão Que ostentava e lhe dava condição O tempo passou e ele percebia Que nunca ia bater de frente com aquela mina Mesmo se ele tentasse não tinha jeito não Pois ela era mulher, mas era o patrão Ele tentou revoltar, ele tentou trair Ele tentou bater de frente, mas ia cair Aquele amor tão bonito, futuro perfeito Ela matou seu grande amor com vários tiros no peito Com vários tiros no peito Com elevado um pouco, jamaisutto ParaPAST Com gostei Com melhor Com gostei Com diversão Com todos Com os tiros no peito Com licença Com dot embarrassed Com a noite